Oi gente, mais um super vídeo no canal, tudo bem com vocês? Eu sou o Cigano Igor, Energia da Mesa hoje da Dona Maria Padilha, o nosso tema é a sua indiferença está fazendo essa pessoa ficar louco ou louca de saudade, esse ser humano depois que você parou de dar importância para ele ou para ela, você está conseguindo entrar na mente dessa pessoa, e essa pessoa realmente está muito mexida ou muito mexido por você não estar mais dando atenção ao que você dava, tá bom? Isso é muito legal da sua parte, é sinal que você está se valorizando. Vou revelar para você as iniciais do nome, do sobrenome e do apelido dessa pessoa, tá bom? Traz para cá a sua energia, mentaliza essa pessoa, por favor. Pessoal, tem uma promoção onde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico, meu WhatsApp é o 2198-655-6776. A resposta é dada no mesmo dia, de 9 horas às 17 horas, de segunda a sábado, tá? Resposta é essa, por gravação de áudio ou gravação de vídeo pelo WhatsApp. Muita gente participando e muita gente conseguindo aí um caminho, conseguindo aí uma orientação para seguir adiante. É muito importante, pessoal. Quero lembrar vocês também que fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa, tá? Então, você que está passando com uma certa dificuldade no amor, não espere perder para poder fazer alguma coisa, tá? Pessoal, meu site é ociganohigor.com.br, está na descrição do vídeo, lá tem dicas de banho, orações e simpatias, vale a pena você conferir, tá bom? A sua indiferença está mexendo muito com uma pessoa, eu vou te revelar agora. Opção número 1 é o cristal amarelo, opção número 2 é o cristal roxo, opção número 3 é o cristal da cor azul. Para quem quer novo amor, no final da tiragem vou fazer duas opções para novo amor, para saber se vem novo amor para o seu caminho. Para você que escolheu o cristal amarelo, vamos iniciar a tiragem. Primeiro eu vou fazer a leitura para quem está separado ou separada de uma pessoa que já teve relacionamento sério. Seja qual for o tipo de relacionamento que você tinha, mas era sério. Para quem já foi casado, casada, namorava, era noiva, noiva. Coloque três vezes o número 7, peça para a dona Maria Padilha tudo aquilo que você quer e você terá. Compartilha esse vídeo, se inscreva no canal e deixe o seu like. Começamos com o oito de paus. O oito de paus fala o seguinte, gente. Essa pessoa que a sua indiferença está mexendo com a mente dessa pessoa, esse ser humano hoje, mesmo estando longe de você, é uma pessoa que vai se movimentar. Por quê? Pelo fato de você estar tratando ele ou ela de uma forma diferente? Ah Igor, mas a gente não tem contato. Tá, então, pelo simples fato de você parar de pensar nessa pessoa, você se desapega e com isso você passa a ter uma certa liberdade que está incomodando essa pessoa. Esse ser humano estava acostumado ou acostumada a ter você ali, implorando amor, implorando relacionamento, ou fuxicando a vida dele, ou fuxicando a vida dela. E por você ter parado de fazer isso, ter parado de pensar, essa pessoa está estranhando. Então, esse ser humano é um ser humano que estava acostumado que você me indigasse amor dele ou amor dela. Você ficava atrás. Agora que você parou de fazer isso, essa pessoa vai mudar o ponto de vista. Essa pessoa vai começar a correr atrás de você. Por quê? Porque você agora não quer saber dessa pessoa. Então, por isso que a espiritualidade, através da Dona Maria Padilha, fala que você vai ter algum tipo de sucesso, algum tipo de conquista nessa situação. Claro que é para quem deseja. Quem não deseja, não perca o seu tempo em escrever que não deseja. Então, a Dona Maria Padilha fala para você que, pelo fato de você ter soltado essa energia, agora esse ser humano vem atrás de você. Por quê? Porque essa pessoa ainda vai retribuir o amor que você sente. Independente da sua situação, essa pessoa ainda vai te reencontrar. A Dona Maria Padilha fala para você. Está previsto isso na sua vida. Essa pessoa ainda retorna para os seus caminhos. Então, esse ser humano, independente do tempo ou da distância que esteja, vai fazer uma viagem para te ver ou vai te convidar para fazer uma viagem. Por quê? O três de paus fala que essa pessoa quer sentar com você para ter uma conversa. E isso fará. Por quê? Essa pessoa entende que a melhor oportunidade para vocês se aproximarem é agora. Porque senão pode te perder de vez. Então, isso vai fazer com que essa pessoa se mexa, tá, gente? O oito de ouros fala de momento de colheita. Ou seja, tudo que aconteceu, tudo que você passou, agora chegou o momento de você colher. Por quê? Porque você aprendeu que, primeiro, você tem que se valorizar para que depois possa valorizar alguém. Agora, essa pessoa vem atrás de você querendo estar com você, querendo proporcionar para você um objetivo tão sonhado, que é de ter essa relação novamente. Ou de ter uma reconciliação de vez. Essa pessoa vai te ofertar algum tipo aí de convite. Essa pessoa vai escolher uma direção. Essa pessoa sabe o que quer nesse momento e, por isso, vai agir. Vai agir de uma forma aonde vai realmente até te assustar. Porque essa pessoa vem decidida ou decidida a te fazer um convite. Nesse convite, vocês vão, sim, conversar. E após essa conversa, vem esclarecimentos, possíveis resoluções para a maioria das pessoas e até a oportunidade de um relacionamento, eliminando as dúvidas que você possa ter dele ou dela nesse momento. Ou seja, a espiritualidade está te dizendo, tá, que a sua indiferença, que o fato de você ter se valorizado fez com que essa pessoa abrisse a mente. Toda vez, tá, que você tem o impulso de tomar as redes da situação, a tendência é que você resolva. Por quê? Você está demonstrando para esse ser humano que você tem seu valor e não vai me dingar a atenção. Feito isso, você vai começar a prosperar e alcançar o objetivo que você quer. Parabéns para você que está vendo esse vídeo e se colocou em primeiro lugar. Isso é muito valioso, tá? Entenda, você é um ser humano único. Não existe ninguém no mundo igual a você. Você se valorizou e agora você vai colher os benefícios dessa valorização, tá? Esse ser humano aqui vem porque está incomodado ou incomodada da forma que você está. Você que se afastou, você que soltou aquela energia de dependência, você que parou de se humilhar, de implorar, amor, agora você está preparado ou preparada para ter o benefício, tá, de ter essa pessoa. Você que vai dar as cartas. É o que a dona Maria Padilha manda te dizer. Vou revelar para você as iniciais do nome, do sobrenome, do apelido dessa pessoa. Lembrando que se a letra não combinar, não quer dizer que a tiragem não seja para você. É apenas uma energia para várias pessoas. Pode combinar ou não com a sua realidade. Vou revelar para você as iniciais do nome, do sobrenome e do apelido. Não esquece de compartilhar o vídeo e se inscrever no canal. Primeira letra do nome, do sobrenome e do apelido dessa pessoa. Letra Z. Segunda letra, temos a letra T. Terceira letra, temos a letra C. Pegar do meio. Quarta letra, letra J. Quinta, opa, veio duas. Quinta letra, letra B. E a sexta e última letra, letra I. Do nome, do sobrenome, do apelido dessa pessoa, que a sua indiferença está mexendo com a cabeça dele, com a cabeça dela. Essa pessoa está sentindo saudade, vontade de falar com você, já está relembrando o que vocês viveram. Então, continua assim. Parabéns para você que está tomando a rédea da sua vida. Lembrando, daqui a pouco tem tiragem para novo amor, então fica no vídeo. E compartilhe o vídeo também e se inscreva no canal. Deixa eu beber meu cafezinho. Coloque três vezes o número sete, a palavra ativar. Ativa a energia da poderosa Dona Maria Padilha na sua vida. Quem gosta da Dona Maria Padilha, coloque aí nos comentários aí, por favor. Pessoal, eu tenho uma promoção onde eu respondo as cinco perguntinhas por um valor simbólico. Meu WhatsApp é o 2198-655-6776. Está na descrição do vídeo aí, tá? Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa. Eu sou o Cigano Igor. Manda esse vídeo para o seu amigo, para a sua amiga, se inscreva, que você ajuda o crescimento do canal. Se você quer fazer banhos, fazer orações poderosas, é só você ir lá no meu site, Cigano Igor.com.br. Está na descrição do vídeo também. Dicas de banho, orações e simpatias poderosas. Testadas e aprovadas, tá? Para você que escolheu o cristal da cor roxa, a sua indiferença está mexendo com a cabeça de uma pessoa, tá? Vou fazer leitura para você que já foi casado ou casada, já teve relacionamento sério com essa pessoa, já foi noivo, noivo. Para quem quer novo amor, daqui a pouco vou fazer duas opções para novo amor, hein? Então vamos lá. Coloque três vezes o número sete, a palavra ativar, ativa a energia da Dona Maria Padilha na sua vida. Dois de espadas. Essa pessoa que você está indiferente ou indiferente com essa pessoa, essa pessoa que você está indiferente, você mudou, você não está mais da forma que você estava, pensando nessa pessoa loucamente, simplesmente está com medo, tá? Que você siga a sua vida. Essa pessoa agora, você fez essa pessoa pensar mais nas coisas, essa pessoa está mais racional. Essa pessoa está tendo uma nova ideia de você. O que isso quer dizer, Igor? Essa pessoa agora está buscando saber o porquê que você mudou. E isso vai fazer com que essa pessoa deixe uma abertura entre vocês. Essa pessoa vai se comunicar com você. Se você continuar da forma que você está, você vai estar obrigando essa pessoa a fazer uma escolha. Por quê? Por medo de te perder, por medo que você siga a sua vida, essa pessoa vai se mexer, tá? E isso, gente, não demora. O 10 de ouros fala pra gente que essa pessoa vai querer uma nova chance de amor com você. Muito pelo formato, muito pela forma que você está nesse momento. Você está tirando essa pessoa da zona de conforto, tá? Pra muitos de vocês, 80% vão ter uma reconciliação. Eu falo as cartas porque eu me garanto, além de escutar minhas entidades, eu sei o que estou falando. Eu falo com propriedade. 10 de ouros, reconciliação para vocês, tá? Chance de novo amor. Aí tem gente que vai comentar. Ai, mas eu estou esperando. Mas se você está esperando e você não tem fé, você vai esperar a vida toda. Pra quem tem fé e é positivo, acredita na pomogira, nos guias, vai acontecer. Tudo na nossa vida é a mente. Se você acredita, acontece. Oito de paus fala que essa pessoa tem desejos por você sexuais, lembra de você. Existe toda a atração aqui. Aqui fala que essa pessoa nunca deixou de lembrar de você. E hoje, por você ter mudado a forma de conduzir essa situação, essa pessoa vê você com um ponto de vista diferente. E revelações inesperadas vão fazer com que vocês se aproximem, gente. O valete de espadas. O que o valete de espadas fala pra gente? Essa pessoa ou alguém vai revelar alguma coisa sobre a situação de vocês que você nem imagina. O real motivo dessa separação. Ou você vai saber que uma pessoa fez fofoca, fez intriga. Você vai descobrir que alguém fez alguma coisa pra atrapalhar a vida de vocês. E esse ser humano vai te contar alguma coisa com honestidade. Vai te revelar coisas que você não sabe. Vai ser honesto ou honesta com você. O oito de copas fala que se essa pessoa virar pra você, falar que virou as costas sentindo amor, que se arrepende, que gostaria de uma oportunidade, vai estar falando a verdade. Essa pessoa te ama, essa pessoa te deseja, não conseguiu seguir a vida adiante, não conseguiu deixar o passado pra trás, não conseguiu te esquecer. Por mais durona ou durão que tentou ser, não conseguiu, gente. Você tem uma importância na vida dessa pessoa. O seis de ouros fala, por você não ficar mendigando o amor dessa pessoa, você fez ou vai fazer essa pessoa se mexer. Entendeu? Então é muito importante o que você está fazendo. Por mais difícil que seja, que não é fácil a gente ignorar alguém, ou simplesmente esquecer, tá? Mas, já que você fez, está dando certo, continue assim, tá? Que essa valorização que você está se dando vai fazer a total diferença nos seus caminhos em relação a essa pessoa. A espiritualidade, através da Dona Maria Padilha, manda te dizer isso. Está dando certo, continua. Quando você menos esperar, a prosperidade vai chegar pra você. Vem uma estabilidade nos seus caminhos, algo inesperado, trazendo um reviravolta na sua situação. Ou seja, independente da sua situação, haverá um reviravolta que vai trazer uma aproximação entre você e esse ser humano que você gosta, essa pessoa que não sai da sua cabeça, mas você está tentando mudar a forma, tá? do relacionamento de vocês para que vocês possam até voltar a ter um relacionamento, né? Então, continue assim. É o que a Dona Maria Padilha manda te dizer. Muito forte essa tiragem e esclarecedora. Por quê? Dona Maria Padilha fala que o que é seu vem na sua mão. Se você acredita, coloque rosas aí pra Dona Maria Padilha. Eu tenho fé. Pode acontecer o que for. Nada é fácil na vida, mas a minha fé é inabalável. Salve, Dona Maria Padilha. Se você acredita, coloque três vezes. No número 7, a palavra ativar. Ative a energia da Dona Maria Padilha na sua vida. Compartilha esse vídeo e se inscreva no canal. Vou tirar as seis letras do nome, do sobrenome ou do apelido dessa pessoa. Se as letras não combinarem, não querem dizer que não seja pra você a tiragem, tá, gente? É apenas uma tiragem pra muitas pessoas. Primeira letra do nome, do sobrenome ou do apelido dessa pessoa que a sua indiferença está mexendo com ele ou com ela. Letra O. Segunda letra, o Y. Terceira letra, temos a letra F. Quarta letra, a letra P. Do nome, do sobrenome ou do apelido. Quinta letra, a letra A. E a sexta e última letra de hoje, a letra L. Do nome, do sobrenome ou do apelido dessa pessoa que a sua indiferença está mexendo com ele ou com ela. Se você gostou, coloque três vezes o número sete, compartilhe esse vídeo, se inscreva no nosso canal e deixe o seu like, é muito importante, e ajude o nosso crescimento. Participe também das promoções, onde eu respondo cinco perguntinhas por um valor simbólico. Meu WhatsApp é o 2198-655-6776. Resposta é dada no mesmo dia, de 9h às 17h, de segunda a sábado. Sábado até as 14h, tá? Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa, ok? Meu site é ociganoigor.com.br, tá na descrição do vídeo. A resposta é dada no mesmo dia, de 9h às 17h. Não esqueça, tá, gente? E lá no meu site você encontra dicas de banho, orações e simpatias. Vai te ajudar. Bom, vamos lá. Pra você que escolheu o cristal azul, coloque três vezes o número sete, a palavra ativar, ativa a energia da Dona Maria Padilha na sua vida. A sua indiferença está mexendo com a cabeça de alguém. Vamos ver quem é essa pessoa. Vou ler pra você que já foi casado ou casada com esse ser humano, namorou sério, foi noivo ou noiva. E depois tem tiragem pra novo amor. Fica no vídeo. Dois de paus. Dois de paus fala que essa pessoa, tá, que a sua indiferença abalou esse ser humano, é uma pessoa que vai voltar pra você e querendo uma amizade. Amizade colorida, amizade verdadeira, quer reconstruir um laço com você. Por que essa pessoa quer? Porque essa pessoa hoje sabe que fez algum tipo de ferida no seu coração, quer ter essa amizade pra tentar tirar o sofrimento e se desculpar com você. Essa pessoa foi irresponsável ou agiu com irresponsabilidade, sabe que merece, você merece que esse ser humano te peça desculpas e isso essa pessoa vai fazer. Essa pessoa vai se comunicar com você muito por causa da sua atitude de simplesmente seguir a sua vida. por isso essa pessoa vai se mexer, te pedindo desculpa, demonstrando ciúmes e arrependimento por estar longe de você. Essa pessoa entende, tá, que te deve isso. Vai tentar voltar pra tentar reconquistar a sua amizade. Essa pessoa hoje busca orientações com alguém ou até mesmo espiritual para tentar apaziguar as coisas e corrigir erros que cometeu com você. Então esse ser humano nos próximos dias, por medo, tá, vai fazer algum tipo de escolha. E essa escolha traz essa pessoa até você. A escolha que esse ser humano vai fazer vai direcionar ele ou ela até você nos próximos dias. O 3 disparos. Dona Maria Padilha fala o seguinte, essa pessoa vem atrás de você, vai evitar conflitos, vai evitar discussões, vai se comunicar e vai te pedir perdão, tá. Vai desfazer alguma coisa que te fez. Desculpa pessoal, minha garganta tá muito ruim. Então, nos próximos dias esse ser humano se aproxima com você, vai te dar algum tipo de vitória, porque vai comentar vai falar que a vida sem você tá tudo errado, vai falar que está levando a vida de forma errada, tudo deu errado no âmbito de você. Na verdade, foi uma pragazinha básica que você jogou, né. Sabemos disso. haverá uma conversa onde essa pessoa vai buscar o acerto da situação de vocês. Uma conversa verdadeira e franca, tá. Que vai trazer clareza pra vocês. Você que tá vendo esse vídeo vai ficar muito feliz, tá. E vejo soluções dos problemas, ou seja, depois dessa conversa eu vejo vocês solucionando o distanciamento de vocês. A Dona Maria Padilha é muito clara aqui. Ela fala que vai te honrar. Que a justiça vai ser feita. Lembre-se você. A justiça demora. Porém, chega. Entendeu? E está chegando na sua vida. E a Dona Maria Padilha manda tu dizer que o que é seu vem na sua mão. Muito pela sua atitude e pela sua fé. Então, pra você que tá vendo esse vídeo, meus parabéns pra você de coração. Eu sou o Cigano Igor. Vou revelar as iniciais do nome, do sobrenome e do apelido dessa pessoa. Fica no vídeo que vai ter tiragem pra novo amor aí também. Quem quer novo amor aí? Quem quer novo amor? Vamos ver as iniciais dessa pessoa que vai te pedir perdão porque você mudou de atitude? Lembrando, se a letra não combinar não tem problema nenhum. A tiragem é pra você. Não bote empecilhos, tá bom? Eu tiro a letra pra tentar encaixar mais ainda na sua vida. Letra N. Segunda letra, letra K. Terceira letra, letra U. Quarta letra, temos o D. Quinta letra, letra E. E a sexta e última letra de hoje, a letra H. do nome e sobrenome ou do apelido dessa pessoa que vai te pedir perdão porque a sua indiferença está mexendo com a cabeça da pessoa. Sinceramente, meus parabéns. Compartilhe esse vídeo, se inscreva, deixe o seu like e ative o sininho para que você receba a notificação, tá? Bom, vamos agora fazer a tiragem pra novo amor. Quem quer novo amor aí no canal, coloque nos comentários. Vou botar duas opções aqui. Vou pegar o baralho cigano. É. Vamos ver aqui agora sobre novo amor, se vem um novo amor pra sua vida. não esqueça de compartilhar esse vídeo, você ajuda a gente, tá? Tiragem pra novo amor. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Será que vem um novo amor pra sua vida? Vamos ver. Pessoal, não esquece de participar das nossas promoções, hein? É um sucesso as cinco perguntas. só que nós somos o único canal que responde no mesmo dia. Resposta vem a gravação de áudio ou gravação de vídeo pelo WhatsApp. Você vai receber uma mensagem automática, vai seguir o procedimento e vai ser respondido ou respondida. Bom, pra você duas opções. Opção número um, cristal rosa. Opção número dois, cristal verde. se vem novo amor na sua vida. Coloque três vezes o número sete, a palavra ativar, ativa a energia da Dona Maria Padilha na sua vida. Bom, pra você que escolheu o cristal rosa, se vem novo amor nos seus caminhos. salve a luz que me guia. Então, pessoal, vamos lá, olha só. Vou falar duas situações aqui. Tem gente aqui que já conhece essa pessoa, nunca teve nada sério, já ficou, algumas pessoas já ficaram, a outras são amigos ou amigas, mas aqui fala que sim, está no seu destino, você tem um relacionamento com essa pessoa e vai valer a pena. É um relacionamento com felicidade, com alegria. Essa pessoa gosta muito de você, só que sempre respeitou o seu momento. É uma pessoa que não faz pressão. Mas aqui tem a total possibilidade de vocês terem alegria, de vocês terem satisfação e dar certo com essa pessoa. Essa pessoa traria felicidade para a sua vida. E dependendo dessa pessoa, vocês ficam juntos. É uma pessoa que você já conhece há bastante tempo, tem um amor já por você, tem atração, parece que não fala, não demonstra, mas vem em conta entre vocês. Aqui é um amor com uma pessoa que você já conhece, mas você nunca teve nada sério. Para você que quer novo amor, espiritualidade trazendo novo amor para você. Aqui fala que você conheceu alguém nesses dias aí, ou está conversando com alguém e vai dar certo. É uma pessoa que a espiritualidade colocou nos seus caminhos. Essa pessoa veio através da espiritualidade para a sua vida. E vocês vão sim viver esse novo amor. Aqui é muito claro, é uma pessoa espiritualizada, é uma pessoa próspera, é uma pessoa equilibrada, é uma pessoa feliz. Pode ser uma pessoa mais nova que você na idade ou até mesmo nos pensamentos, uma pessoa para frente. Essa pessoa vai trazer uma grande mudança na sua vida. Tem coisas que você não sabe dessa pessoa ainda, porém, você vai devagar que aos poucos você vai conhecer essa pessoa. Vai saber mais dessa pessoa. Aqui fala de encontro que vocês vão ter e sim, é um novo amor. Para muitos de vocês, essa pessoa vai te ajudar de uma certa forma até financeira. Essa pessoa a espiritualidade trouxe para a sua vida. Mas aqui fala muito claro, para você que é novo amor, esqueça o passado para não dar problema. Mas aqui fala que você vai viver tudo aquilo que você sempre quis. E com possibilidades de mudanças. O que seria mudança? Provavelmente você vai mudar para algum lugar com essa pessoa logo, logo. Ou essa pessoa se mudou para próximo de você. Adapte a situação. Mas sim, tem novo amor nos seus caminhos, tá? Nessas duas situações. Não esqueça, coloque três vezes o número sete e a palavra ativa a energia da Dona Maria Padilha na sua vida. Vamos ver agora o cristal verde. Você tem um novo amor nos seus caminhos para você que escolheu o cristal da cor verde. Coloque aí três vezes o número sete e a palavra ativa a energia da Dona Maria Padilha na sua vida. Eita! O cristal verde está forte, hein? Bom, gente, sinceramente... Eita, eita, eita! Ó, pessoal, sem brincadeira, olha só. Você tem um novo amor no seu caminho? Você vai estar entrando no relacionamento com uma pessoa nova na sua vida que você acabou de conhecer ou vai conhecer. Essa pessoa finalizou com alguém, tá? Ou esperou você finalizar com alguém. Mas aqui fala, você vai iniciar um relacionamento agora. Encontros, felicidade, alegria e vitória. Não tem muito o que ler aqui não, gente. Você vai estar num relacionamento amoroso em pouco tempo. Volta aqui no canal pra falar. Novidade chegando, prosperidade, amor, paixão, encontros e mais encontros. Gente, aqui é muito rápido, tá? Sua vitória chegando muito rápido. Eu, se eu fosse você, eu colocaria várias rosas pra Dona Maria Padilha. Aqui é alguém novo na sua vida. Tem gente até que frequenta o mesmo lugar dessa pessoa aí, tá? Salve, Dona Maria Padilha, a luz que me guia. Eu sou o Cigano Igor. Compartilha esse vídeo, se inscreva no canal e deixe seu like. Quem tá gostando das duas opções de novo amor, coloque aí no comentário aí. Que aí eu trago sempre em todos os vídeos. Muita paz no seu coração. Lembre-se, seja positivo. E tudo é possível pra quem é positivo. Quem coloca Deus, a espiritualidade, em primeiro lugar, abre todos os caminhos. Deus pode ser chamado de vários nomes, de várias religiões. Nós estamos falando de religião. Deus, Oxalá, Zambi, Buda, não importa o Deus, não importa a forma que você se direcione a Deus. O importante é que você tenha Deus dentro de você. Um beijo do coração. Eu sou o Cigano Igor. Gratidão. Eu sou o Cigano Igor.